Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azessia. E um certo pastor de uma igreja conhecida foi afastado por envolvimento com várias mulheres, mas ela se envolveu com a mulher de um obreiro. É, o negócio não está fácil não, de que você passagem esse tal bispo, tal pastor, viu o vôo. E depois que viu o vôo, começou a oferecer auxílio espiritual para as ovelhas e acabou tendo complicações com essas pessoas. Ficou conosco, eu trago detalhes para vocês, saibam quem é o tal pastor, qual é a igreja e os seus modos operantes já já depois da vinheta. Muito bem, estamos em volta para todo o Brasil. Obrigado você que está conosco, que já é inscrito a esse canal. Seja muito bem-vindo a esta casa, também é sua. Obrigado pela sua inscrição. Você que não se inscreveu ainda, está perdendo tempo. Venha para cá, ajude-se a nós, venha nos ajudar a desmascarar os falsos pastores e falsos profetas. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar quantos de vocês para alcançarmos esta marca. Nossos outros canais, outro canal no YouTube está aí, Notícias Gospel, o link na descrição do vídeo. Todos os dias, às 10 da manhã, estou lá trazendo informações jornalísticas para vocês. E o nosso Quai, o nosso Instagram, link na descrição do vídeo. Me segue lá, eu sigo você de volta. Queridos, um certo pastor que se intitula bispo de uma determinada igreja, Esse camarada ficou viúvo. E por ficar viúvo, ele teve mais tempo de atender algumas ovelhas, especificamente ovelhas femininas. E algumas irmãs procuraram ele para aconselhamento, que é uma imprudência. Procurar um homem sozinho para aconselhamento, conjugal. Ele começou a aconselhar essas irmãs, inclusive a esposa de um obreiro. E nesse aconselhamento, ele acabou sendo o conselho para ela. É, se é que vocês me entendem. E aí, o negócio ficou complicado. Vejam quem é o pastor e vejam qual é a igreja. Olha só. O pastor titular da Igreja de Deus de Guará, no Distrito Federal, chamado Bispo Gerson Barbete, foi afastado de suas funções depois que vieram à tona os seus envolvimentos, né? É isso mesmo que você está pensando? Incluindo um relacionamento extraconjugal com a esposa de um obreiro, que durou cerca de um ano. Um ano. Esse camarada estava atendendo a igreja, sei aquela coisa toda, disciplinando, mas estava lá visitando a mulher do obreiro lá, né? E o assédio à esposa de uma outra fiel da igreja, ou de uma esposa de um outro fiel da igreja. Os bispos Gerson, Gerson Barbete, né? Ficou viúva em agosto de 2020, quando a sua esposa, a irmã Regina Barbete, veio a partir para a eternidade em ocorrência da complicação da doença universal. Menos de um ano depois, ele começou a se relacionar com a esposa do obreiro. Caramba, rapaz. O relacionamento teria começado quando a mulher procurou auxílio espiritual com ele, depois de enfrentar uma crise em seu casamento. Quer dizer, a mulher já estava em crise, procurou auxílio, e aí o camarada se aproveitou, né? Que barbaridade. Já se ouviu na fragilidade da mulher uma oportunidade para lhe oferecer mais do que um ombro amigo. De repente, algo mais ali, né? Ela cedeu, e eles passaram a ter encontros frequentes, clandestinos, o que levou o marido a começar a desconfiar. Quando mais o marido... Olha só que interessante essa parte aqui, ó. Como é que ele queria comprar o marido, né? Quanto mais o marido enganado chegava perto de descobrir o que estava acontecendo, mais o bispo o honrava na igreja, dando cargos, dando funções. Não se sabe se por remorso ou apenas para manter o homem focado na igreja. O pastor decidiu que o homem daria um estudo bíblico e montou toda uma turma, uma estrutura, para que ele fosse o professor. Vai cuidando aqui, dando aula aqui, porque lá na tua casa eu estou resolvendo lá. Foi mais ou menos assim. Já se chegou a levantar a igreja em oração pelo homem. Vamos orar por esse homem valente aí, que tem uma esposa, né? Numa espécie de consagração pela turma que foi montada para ele aplicar o estudo bíblico. Nada disso adiantou e o homem acabou descobrindo a traição do bispo com a sua esposa. O casamento acabou e o casal saiu da igreja, causando um enorme escândalo na comunidade evangélica do Guará e se revelando um problema para a cúpula da igreja de Deus. Depois desse caso, vira à tona um outro caso. Esse de assédio também se revelou. De acordo com informações, uma fiel que também estava enfrentando problemas do casamento. Tem problema no casamento? Vai resolver entre você e seu marido, entre você e sua esposa. Não leva para esses caras. E você vai ter problemas maiores ainda. Um probleminha vai se tornar um problemão. A fiel que estava enfrentando problemas do casamento passou a frequentar uma célula na casa do bispo. A ovelhinha foi lá para a casa do lobo. Ele começou sempre muito comunicativo e atencioso. Se tornou o ouvinte ideal para a mulher que sempre foi pedida. Ele pediu oração pelo marido e pelo casamento em crise. Um belo dia, depois de ouvir a mulher lamentar a terrível fase do seu casamento, o bispo lhe pediu um beijo. Olha só, dá um beijo que tudo passa, né? O beijo do Judas. A mulher achou que seria um beijo no rosto, mas de repente ele a beijou, né? Na porta da entrada. Assustada, a mulher comentou com algumas pessoas e sua confiança que tinha ocorrido. Um belo dia, o bispo marcou um jantar com o marido da mulher e disse que precisava lhe confessar uma coisa. Ele contou para o homem que tinha um laço de alma com a esposa dele. O fiel ficou revoltado. Depois disso, o casal também saiu da igreja. Ao saber das histórias envolvendo o bispo Gerso Bebete, a cúpula da igreja de Deus resolveu suspender, suspendê-lo por dois anos, no que chama de processo de restauração ministerial. Para esse período, foi designado o bispo Pedro, que deverá assumir interinamente o comando da igreja, que até então Gerso estava reintegrado, ou até que Gerso seja reintegrado. O bispo Pedro tem uma profunda ligação com o bispo Gerso e parte da igreja acredita que ele seja subserviente à família Bebete. Quer dizer, tirou ele, mas botou o cupincho ali, né? Vai ficar toda a mesma coisa. Gente, isso aqui são coisas que acontecem nesses bastidores que você talvez não fica sabendo. Mas a exemplo desse aqui, dessa igreja de Deus, acontece em várias outras denominações. Acontece na Assembleia de Deus, na Deus e Amor, na Igreja Batista, na Igreja Quadrangular, na CCB, em vários. São que estão por ali, um ano, enganando o povo. Gente, você realmente está com um problema em seu casamento? Você tem coragem de procurar o pastor da igreja? Principalmente nesse caso, que era um cara sozinho? Na pior das hipóteses, procure a irmã do círculo de oração, se ela for confiável. Procure a esposa do pastor. Nunca esses caras. Porque você vai ter problemas maiores. Veja só, duas situações de complicações do casamento que ele acabou de vez. É um Samuel Mariano da vida, que gosta de acabar com famílias, com casamento. Isso que aconteceu lá nessa cidade, em Guará. Olha só a situação. Um lobo vestido de ovelha, que não se contentava em tirar a lã da ovelha, mas também a própria carne, literalmente falando, e destruindo famílias. É isso que está enrustido. E vai ficar dois anos. Depois ele volta a aplicar novas situações. No lugar dele, vocês viram que colocaram alguém que tinha um envolvimento sério com ele, que era muito amigo dele. Ficou lá cuidando. Não, não, não. Deixa já. Eu vou cuidar aqui do povo. Dou uma provada aqui no que tu está aprovando. É tudo certo. Depois eu passo de novo. Mas lobo. Lobo cuidando do galinheiro. Raposa cuidando do galinheiro. É isso que a igreja fez. E é isso que está acontecendo nessa igreja. Ei, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando. Mas não esqueça, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes. Não esqueça a minha voz e a sua voz. Você pode contar comigo. Vocês me contam no Instagram, viu? Eu estarei lhe atendendo com o maior carinho lá no direct. O link está na descrição do vídeo. Vamos indo, mas voltarei sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do mundo gospel para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos.